Exatamente. Tem muita gente que fala que a culpa é do inimigo. E é. E é. Só que ele não tá do lado de fora. É isso que é o problema. É aí que tá o problema. Ele não tá do lado de fora. Ele tá dentro de você. Com certeza, Hélio. Refletir é mais fácil do que pensar. Claro, porque você não tem que fazer nada. Pensar dá trabalho, gente. Pensar. Você tem que sair da caixa, sair do teu padrão, abrir tua cabeça, te colocar de fora. Olha isso aí. Ah, já cansei. Ah, não. Deixa pra lá. Prefiro continuar na zona de conforto onde eu mantenho. O que é a zona de conforto? É o meu molde mental. É onde eu acho que é a vida. E aí eu não preciso mudar nada. Entendeu? É aí que acontece essa loucura que acontece na vida da gente. Por quê? Porque você não tá conectado com a tua essência. A sua essência, lá na quinta dimensão, ela pensa. Ela é que pensa. A sua mente não pensa. Ela só repete. Ela reflete. Pensamento é questionável. Ele é questionador. Você questiona o que tá acontecendo. Você raciocina. Refletir, não. Você pega e pronto. Natas é a zona de conforto que não é confortável. Exatamente. Eu chamo a zona de conforto de zona de conformismo. Porque você não quer pensar e às vezes não sabe por ignorância mesmo. Ignorância é simplesmente aquilo que você não sabe. É algo que você não tem o domínio. Então, por ignorância, você se conforma com isso. E a maioria das pessoas fizeram o quê? Se conformaram com a vida merda que elas têm. Se conformaram com a vida escassa que elas têm. Se conformaram do jeito que o marido, sem noção que tem. Com a esposa que não tem nada a ver com eles. Que não tem nada a ver com o propósito de vida. Que não tem nada a ver com os seus valores. Toda hora o cara vai lá e quebra o valor. O namorado que bate. É esse tipo de coisa. Você se conforma por quê? Porque você acha que não merece. Aline Bueno, exatamente. Tem muita gente que fala que a culpa é do inimigo. E é. E é. Só que ele não tá do lado de fora. É isso que é o problema. É aí que tá o problema. Ele não tá do lado de fora. Ele tá dentro de você. Porque você não tomou as rédeas disso. Entende? É exatamente isso. É o inimigo. Tá ali. Mas é o inimigo. Por quê? Porque você não tomou as rédeas. Você é um ser poderoso. Você é um ser iluminado. Aí as pessoas falam assim. Ah, mas como é que eu me conecto com o meu eu superior? Você não tem como se conectar porque você é ele. Você não tem um espírito. Você é o espírito. Entende? O que você faz é desconectar da mente. Você tá conectado, garrada nela. E aí você se sabota. Nós mesmos nos sabotamos. Quanto à ilusão. O que você quer dizer com isso? Em que sentido? A mente é uma ilusão. Tudo que tá na sua mente é uma ilusão. Aliás, a vida é uma ilusão. É tudo uma criação nossa da nossa mente. Através da nossa mente, você pode pensar através, usando a mente, pra vir. Como é que... Eu sempre ensino isso. Eu ensinei várias vezes no YouTube. Como é que se cria qualquer coisa, né? No universo. Então vamos lá. Como é que se cria qualquer coisa? Vamos aqui primeiro pra gente entender. Como é que se cria aqui na Terra? Como é que funciona a criação de um ser humaninho? Por exemplo, você vai ter um filho. Então você pega masculino, o homem, por exemplo, mais feminino, e a mulher, e o homem, você cria um desejo ardente pelo que você quer, ou seja, você tem um desejo ardente pela outra pessoa, o homem ou o masculino penetra o feminino repetidamente até que tenha um orgasmo, ou seja, uma emoção. Nesse momento é fecundado no feminino, vai gerar um tempo de gestação e vai nascer a criação. Como é que é no mundo espiritual pra realização dos seus desejos? Aqui tá o poder da lei da atração. Masculino, ó, masculino, Adão, penetra, Eva, subconsciente, que é a mente, né, que aqui é a consciência, é o consciente, é o que pensa. Aqui não pensa, ele só recebe. Então ele penetra diversas vezes o seu desejo até que chegue a emoção e o que tá aqui, assim como você pensa no fundo do seu coração ou no fundo da sua alma, provérbios 23, 7, assim você é. Top, né? É maneiro, não é? Merece até uma curtidinha aí, né? O Marciel tá falando, ó, minha mulher que amo me deixou pelo meu conformismo. Posso atrair ela de novo? Sim. Aí você já respondeu. Me mudando, óbvio. Exatamente, você já respondeu tudo. Você precisa mudar quem você é pra que você vibre em outra frequência. Por que que vocês se desconectaram? Porque ela tá vibrando em uma frequência e você tá vibrando em outra. Ela queria experienciar a vida de um jeito, ela tem alguns valores e você tem outros. E aí vocês não se conectaram. Josana, a vida é uma ilusão, eu sou uma iludida. É até agora. E agora não é mais, porque agora você tem consciência de como a coisa funciona. E agora o que você precisa fazer? Você precisa descobrir quem você verdadeiramente é, qual o seu propósito de vida, pra onde você quer ir. Ou seja, o que é a vida? Experienciar, evoluir e contribuir. O que você quer experienciar? Como que você quer evoluir e como que você quer contribuir. Pronto. Pra isso você precisa descobrir o seu propósito de vida, pra que esteja alinhado ele, pra que te dê satisfação, felicidade. A Rita Paulo comentou. Gamanal, sempre sonhei com um relacionamento bacana, mas só encontrei trastes. Estou só. Uf. Ô Rita, o que que acontece? O fato da gente ter na nossa mente... Vamos voltar lá com a imagem. Eu gosto muito de desenhar porque fica fácil de entender, né? Se você tem aqui dentro da caixinha matriz, que você, que homem não presta, que eu só encontro trastes, o que que vai refletir aqui embaixo? Exatamente isso. Entendeu? Você precisa mudar as suas crenças e, óbvio, parar de refletir. Isso. E se conectar diretamente, diretamente. Ou seja, se iluminar. Você abre espaço pra que surja luz em você. Que venha luz e você saiba o que você quer. Que tipo de homem você quer experienciar. Que tipo de homem você quer compartilhar com você. Entendeu? Ou homem, sei lá. Ou mulher, tanto faz. Relacionamento, né? Você falou relacionamento aqui. Como usar a física quântica do micro para ter resultados no macro? É o que eu acabei de falar. Você, através da sua consciência, você vai colocar na sua mente o que que você quer e a sua mente vai refletir. Assim como o homem coloca na mulher e a mulher é que gera. O feminino é que gera. E o subconsciente, ele é feminino. E o subconsciente, ele é feminino.